Boa tarde para você, para o Léo e para todos que nos acompanham aqui no nosso Santa Receita. A gente sabe que cada vez mais os casos de dengue têm aumentado no Brasil todo. Muitas cidades têm decretado estado de alerta por conta desse alto número de casos. E olha só, desde o começo do ano, 521 municípios tinham sido selecionados pelo Ministério da Saúde para receber vacinas. Aqui do estado de São Paulo foram 11 municípios, mas recentemente o Ministério da Saúde informou que outros 154 municípios, incluindo a cidade de São Paulo, vão receber então mais doses da vacina contra a dengue. Mas uma dessas 11 primeiras selecionadas aqui do estado é a cidade de Mogi das Cruzes. E é aqui que eu estou hoje e a Lilian, que é chefe da Vigilância Epidemiológica aqui da cidade, e vai contar para a gente um pouquinho mais sobre essa vacinação, quem pode, quem não pode. Lilian, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Santa Receita. Para começar, é um público específico que está recebendo essas doses que chegaram desde fevereiro, é isso? Sim, boa tarde. O público atual é de 10 a 14 anos, né? Então, começou com 10 e 11, agora já ampliou de 10 a 14, é a faixa etária que foi definida pelo Ministério da Saúde. Olha só, e quem está em casa está nos acompanhando, porque a gente sabe que todo mundo está muito alerta. As crianças, então, nessa faixa etária, estão podendo receber a vacina aqui na rede de saúde pública, mas a gente sabe que também as redes particulares estão oferecendo esse tipo de vacinação, né? E eu queria que você contasse para a gente quem é que pode tomar, quais são as contraindicações. Se eu, por exemplo, peguei dengue há pouco tempo, eu posso tomar essa vacina? Existem algumas contraindicações gerais, como ela é uma vacina de vírus vivo. Pessoas com imunossupressão, seja por alguma doença, como um câncer, né? Por exemplo, ou que tomam medicações que causam imunossupressão, ela não pode receber. Então, embora o público inicial aí, né? Seja de 10 a 14, é mais difícil ter essa situação, mas, como você disse, na rede particular aplica em outras faixas etárias, né? E também gestantes e mulheres que estejam amamentando bebês de até 6 meses de vida. Se ela estiver amamentando um bebê após os 6 meses de vida, não tem problema, mas até o sexto mês, ela deve adiar essa vacinação. Essas são as contraindicações gerais. Em relação à doença, né? Então, se a pessoa já teve dengue há mais de 30 dias, não tem problema dela tomar a vacinação, tá? Caso ela tenha tido dengue em menos de 30 dias, o primeiro sintoma, né? O início dos sintomas, ela não deve receber a vacina e deve aguardar completar esses 30 dias. Mesmo que a dengue não tenha sido comprovada por exames. Então, se ela teve sintomas suspeitos de dengue, que é a febre seguida de mais, pelo menos, dois sintomas, né? Específicos, que seria o mal-estar, a dor atrás dos olhos, dor de cabeça. Então, febre mais dois sintomas já vai ser como suspeita. Então, ela não deve receber. Perfeito. Outra dúvida também são os sintomas, por exemplo, dessas crianças que estão tomando e quem quer tomar agora. Quais são os sintomas dessa vacina? Então, toda vacina, ela pode trazer reações, né? Então, pode ter a questão da reação local, que algumas pessoas têm, dolorimento, fica vermelho, né? Por uns dois, três dias. Tem também a ocorrência de alguns sintomas que podem ser sistêmicos, que é febre, mal-estar, né? E até, de repente, algumas manchinhas vermelhas no corpo, parecida, por exemplo, com a doença da dengue, tá? No caso, em geral, dura pouco tempo e a pessoa já melhora, tá? Independente disso, se a pessoa tiver, após a vacinação, os sintomas suspeitos de dengue, que é a febre seguida dos dois sintomas, ela deve procurar o atendimento médico numa unidade de saúde, né? Aqui todos os postos estão atendendo. Pra dizer isso, então, vai ser feito tanto a parte da investigação de se, por coincidência, ela está doente da dengue, ou se é uma reação vacinal. Então, tem todo um procedimento de notificação. Então, se a pessoa tomou vacina, começou a ter sintomas, o ideal é retornar na sala de vacina e conversar com o vacinador. Perfeito. Então, olha só, gente, lembrando que, então, na rede pública, a idade é de 10 a 14 anos, se você tem um filho, se você ainda não trouxe essa criança, é muito importante que todos os pais, avós, todos os parentes tenham essa consciência da importância da vacinação, né? Sim, apesar de ser uma vacina nova, né, de implantação na rede, na particular já tem um tempo, e é através da vacinação que vai evoluir ao longo dos anos, como você comentou, o Ministério vai ampliar os municípios, e gradativamente, ao longo dos anos, isso vai sendo ampliado, e aí a gente, né, espera, é o sonho, de que a gente possa, daqui a alguns anos, não viver mais essa situação de emergência em muitos locais por conta da doença da dengue, porque o mosquito, a gente já sabe, né, tem que controlar os criadouros, toda essa ação, mas não é o suficiente, né? E aí, todo ano, quando vem essa época do ano, os casos aumentam, e nesse ano em especial, está muito maior do que os últimos anos, desde 2015, a gente não teve, né, essa quantidade de casos em anos anteriores. Perfeito, Lilian, muito obrigada por todos os esclarecimentos, viu? Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso Santa Receita, a Abileu, pra vocês aí de casa. Não esqueçam, vacinem seus filhos, se eles têm essa faixa etária, mas não deixem de tomar, assim como ela falou, todas as precauções, pra que a gente possa evitar, porque a situação tá feia, tá crítica no país todo, então vamos nos cuidar. Quem puder se imunizar, faça isso. Combinado? Eu volto com vocês aí no estúdio. Seja sempre bem-vinda aqui no estúdio.